Notícias agora da cidade de Capitólio. O prefeito Geraldo Cristiano da Silva, o Cristiano Gerardão, decretou situação de emergência financeira e administrativa no município e criou o programa de choque de gestão para contenção de gastos. Segundo informações da prefeitura, o setor de turismo caiu 70% após a queda do bloco de rocha nos cânions de Capitólio, que causou a morte de 10 pessoas e também com a inundação da entrada da cidade no início deste ano. De acordo com informações da administração, o documento vale por 90 dias, período em que serão adotadas medidas rigorosas para garantir os serviços básicos à população. Para o prefeito, mais de 50% dos municípios brasileiros estão enfrentando problemas financeiros desde a pandemia da Covid-19 e também com a queda na arrecadação com os repasses do Fundo de Participação dos Municípios. De acordo com o prefeito, a tragédia nos cânions e o alagamento que atingiu a entrada da cidade fizeram com que a prefeitura aplicasse cerca de 2 milhões de reais na recuperação do setor turístico. Cristiano gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais da prefeitura. Vamos conferir. Estou assinando o decreto de número 389 de 2023, que está em minhas voltas. É meu dever como gestor garantir o contamento da cidade. Por isso, emitimos um decreto para redução de gastos do município. Diversas cidades pelo Estado e pelo Brasil estão passando por necessidade de contingência de gastos. De acordo com a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, esse número hoje é de cerca de 51% das cidades brasileiras. O decreto vem para garantir a qualidade e atendimentos essenciais que nossa cidade oferece. Por isso, estaremos contingenciando gastos em áreas menos críticas para que possamos manter a nossa cidade funcionando e crescendo cada vez mais. Entendo que mudanças podem gerar preocupações e principalmente especulações da pessoal, mas estamos confiantes que juntos passaremos por mais essa situação, assim como superamos juntos a pandemia, a pedra e o alagamento. De acordo com a prefeitura, também serão adotadas providências relacionadas ao pagamento de horas extras e viagens, principalmente na área da saúde. Em entrevista ao jornal Folha da Manhã, o prefeito disse que, abre aspas, tem gente que chega uma hora mais cedo no serviço para não fazer nada e ainda ter o direito de receber por isso. Transportar pacientes para outros municípios três vezes ao dia em três diferentes carros acabou. Agora é uma viagem só, levando todos que têm exames ou consultas, seja qual for o período do dia. Do contrário, os demais esperam o último a ser atendido para todos voltarem juntos, fecha aspas, disse aí o Cristiano. Segundo o prefeito, na saúde o município investiu cerca de 35% do orçamento em 2022 e continua no mesmo ritmo em 2023. Abre aspas. Apesar de ter recebido em 2022 o Prêmio de Destaque Nacional em Governança Pública, cheguei à conclusão que é necessário impor regras e agir com rigidez em todos os setores da administração municipal. Só assim para não deixar o setor financeiro em situação crítica antes que perca o controle de tudo, fecha aspas, concluiu o prefeito de Capitólio. Obrigado. Obrigado.